Logo ao amanhecer, moradores de Macaé perceberam algo diferente. Céu e mar pareciam um só. O nevoeiro tomou conta das praias da cidade e até de áreas urbanas. Nas redes sociais, muitos registros. Neste vídeo, feito na Praia Campista, o mar desapareceu. Somente um fundo branco depois da pista. Neste outro, na área central, o topo do prédio quase não aparece. No bairro Fronteira, somente as ondas e o sol revelavam a presença do mar. Do alto de um prédio, neste outro vídeo, é possível ver a dimensão do nevoeiro. O fenômeno climático encobriu praticamente toda a área central de Macaé. Na praia de Imbetiba, apesar da baixa visibilidade, a luz do sol refletia no mar. Um verdadeiro espetáculo da natureza. A praia é muito utilizada por nadadores e a névoa trouxe uma adrenalina a mais. E é ótimo nadar assim. Ah, dá uma sensação diferente de perigo, adrenalina. A gente está diferente porque da ponte para lá não está com o nevoeiro. E só aqui na região central. O fenômeno climático que impressionou os macaenses não durou muito tempo. Ele foi observado ao amanhecer e a névoa se espalhou ao longo da manhã. Às 10 horas, o nevoeiro já havia se dissipado. Um belo registro que só foi presenciado por quem acordou cedo. Este ambientalista explica que essa mudança climática ocorre quando a massa de ar quente do continente entra em contato com o ar frio e úmido do mar e causa essa condensação. Com esse choque climático, nós temos então uma coisa chamada evapotranspiração. Nada mais é do que o solo, do que a terra começa a respirar. Nisso, cria-se as densas nuvens, as névoas, o nevoeiro. Aqui na nossa região, quando surge o nevoeiro, logo em seguida vem esse sol forte. O nevoeiro nada mais é do que um fenômeno de troca de calor entre o solo mais frio ou a água mais fria e o clima que vai acabar esquentando. O aeroporto de Macaé não foi afetado pelo nevoeiro. Mas o fenômeno pode trazer prejuízos por causa da baixa visibilidade. E a atenção precisa ser redobrada. Exige um pouco de cuidado, principalmente para quem dirige. Para os motoristas, eles precisam ter cuidado. Mas é um fenômeno natural, bem interessante, mas ocorre todo ano.